Cruzeiro Cruzeiro Tão combatido Jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade É um grande campeão Dos gramados Em Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é o grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido